Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem, continuar o nosso trabalho agora representando números limitados até 20, seja o máximo número que nós vamos apresentar será o número, seja coleção, a maior coleção que nós vamos apresentar vai ter 20 objetos, qual é a ideia aqui desse trabalho é apresentar alternativas de coleções, ou seja, apresentar mais de uma coleção de objetos e pedir para a criança indicar aquela que tem o número de objetos solicitados, ou seja, aponta mais de uma alternativa, pergunta qual é a coleção que tem o número de objetos solicitados, por exemplo, qual coleção, começando com essa, qual coleção tem 4 objetos, se a gente estiver trabalhando com limões, essa tem um, para dispor sobre a mesa, tem um objeto, acho que dentro de uma vasilha, talvez nesse caso não seja uma boa ideia, porque nós vamos trabalhar com as coleções vão começar a ficar um pouco grandes, vai, o processo de contagem vai ficar um pouco difícil, acho que tem que facilitar o máximo possível visual, né, para facilitar o máximo possível o processo de contagem da criança, então essa primeira está com um objeto, essa segunda está com 4 objetos e essa terceira está com 3 objetos, acho até interessante modificar a distribuição para que a criança realmente conte independentemente da configuração, né, isso aqui tem duas linhas, né, duas linhas horizontais e essa daqui tem 3 objetos em linha, então qual coleção tem 4 objetos, a criança deve apontar para essa, estou chamando a atenção aqui que vamos trabalhar com coleções grandes, tá, ou seja, coleções vão ter até 20 objetos, aquela que tiver 20, nós ainda, além de apresentar uma com 20, teremos que apresentar mais duas, pelo menos umas duas alternativas de coleções, então estou sugerindo aí, trabalhar com moedas, com pedrinhas, com caroço de feijão, caroço de milho, né, sempre sobre a supervisão de uma criança, não trabalhar com objetos que ofereçam risco para a criança, engolir, engasgar, se machucar, objetos pontiagudos, né, então sempre sobre a supervisão de um adulto, o pai, a mãe, o professor, a professora, um irmão, um amigo mais velho, né, possa fazer isso, desenvolver esse trabalho com segurança. A segunda coleção, a segunda alternativa de coleções, é essa daqui com essa quantidade de objetos, essa segunda com essa quantidade de objetos e essa terceira aqui está. Qual é a ideia? Então essa tem 6 objetos, triângulos, né, figuras geométricas planas, podem ser cortados aí de um papel colorido, então acho que isso aqui é fácil, tá, qual coleção tem 7 objetos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 Estamos aqui agora trabalhando, também pode ser recortado de papel vermelho, figuras geométricas planas em forma de coração. Pode até dobrar a folha de papel e cortar vários corações de uma vez só para poder facilitar. Nós queremos saber que coleção tem 13 objetos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, que coleção tem 13 objetos? A resposta está aqui. Pedrinhas, coloquei aqui marrom, tá? Um, dois, três, que coleção tem 16 objetos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Que coleção tem 16 objetos? Aí está. Na sugestão, nós estamos aqui, processo de contagem, fazendo representação de números até 16, né? Ou seja, queremos associar o número de objetos na coleção com o número que representa essa quantidade de objetos. Estamos limitados até 20, né? Vocês viram que quando a coisa aumentou lá, o número de objetos começa a crescer, né? Quando tem 16, apresentar coleções com valores próximos. Quando tem 20, olha a quantidade de objetos que a gente vai precisar para poder fazer essa brincadeira, não é mesmo? Então, quando eu perguntar nesse caso, qual coleção tem 20 objetos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, deve apontar para essa coleção. Então, é isso que eu estava dizendo para vocês, né? quinze, com vinte, trinta e cinco, dezoito, dezoito, deu o que? Cinquenta e três objetos no total, né? Precisa de muita coisa. Então, trabalhar com objetos pequenos, fácil de obter ou fácil de construir. Isso que eu tinha para apresentar. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço. Obrigado.